O portão está fechado. Prepare-se, garoto. Sim, senhor. Tem mais atrás de você, cara. O inimigo está atacando. Dá com o leite. O inimigo está atacando. Ainda não. O inimigo está atacando. 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 Não, 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 não! Oh, menino, ele precisa ter tudo. Vai lá! Uau, foi divertido. E difícil. Tô vendo o caminho. Ai, lá se vão os pelos do meu braço. Tchau. Bem, não seria um desafio sem um pequeno desafio, né? Mais uma espada. Qual é essa? A quinta? Fique pronto, garoto. Eu tô. Fique pronto. Toma cuidado. Toma cuidado. Pesadelos. Atrás de você. Toma. 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 Toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Toma foda. Toma cuidado. Desculpa, não estou pronta. 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 Cuidado! Isso foi incrível. Queria uma vista melhor. Desculpa, não estou pronta. Estão vindo. Estou pronto. Desculpa, não estou pronta. Desculpa! Desculpa, não estou pronta. Desculpa, não estou pronta. Desculpa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Outro portão abriu. Se a gente misturasse essa temperatura com a de Helheim, acho que seria perfeito. E se o pai de todos tivesse asa, seria um dragão. Tchau, tchau. Não costumo ficar nervoso escalando, mas não escorrega. Concordo plenamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado, rapazes. Prepare-se. Inemigo atacando. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado, pai! Vamos lá, levanta, cara!